Eu já sei o que vais dizer Olha ao espelho e nem consigo ver Fiz de tudo por nós dois Tentei várias vezes ser cada um dos teus heróis Mas tudo isso não te importa Bates-me sobre e bates com a porta Deixas-me a morrer Jura que não vais fugir assim Diz-me que nasceste só para mim Dá-me um sinal para acreditar Que juntos iremos ficar Já não sei o que fazer Se te esqueço ou se tolero o seu esquecer Sinto um gosto empolgado Para me ferir a mim mesmo Ou não deixar de te amar Mas tudo isso não te importa Faz-me surpreender E bates com a porta Deixas-me a morrer Jura que não vais fugir assim Diz-me que nasceste só para mim Dá-me um sinal para acreditar Que juntos iremos ficar Jura que não vais fugir assim Diz-me que nasceste só para mim Dá-me um sinal para acreditar Que juntos iremos ficar Que juntos iremos ficar Jura que não vais fugir assim Diz-me que nasceste só para mim Diz-me que nasceste só para mim Dá-me um sinal para acreditar Que juntos iremos ficar Jura que não vais fugir assim Diz-me que não vai 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 fugir assim Obrigado.